A VOLTA DE MICHAEL MYERS 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 JAMIE 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 A VOLTA DE MICHAEL MYERS A VOLTA DE MICHAEL MYERS O quê? O quê? A VOLTA DE MICHAEL MYERS Não, não, o que você está fazendo? Deixa, essa garota está morrendo Eu tenho que abrir a tela Ela vai estabilizar, ela está morrendo Não Está vendo? Você ainda quer ver essa garota morta? Ela tem alguma coisa a nos dizer Que cara engraçada O que? Obrigada O Max não pode entrar Sabe o que fazer se eles não entenderem a brincadeira? Ela nem se lembra Ela melhorou mesmo? Aham Ei, 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 ei Eu quero um pouco de ação O que? Ah, eu quero saber o que a Raquel está escondendo de você Você vai ficar lindo Ele não vai nem acreditar O que está acontecendo aqui? Desculpe Vamos, Max, aqui Tchauzinha querida Eu volto daqui a dois dias Está legal? Mamãe e papai mandam lembranças A criança demônio deve morrer Como é que podem? Quando eles vão perceber que ela não é ele? Ela é apenas uma criança Eles sabem que Michael Myers agora é ela E que atacou a madrasta É por isso que a temem Especialmente no Halloween Eu jamais deveria ter deixado meus pais me convencerem a viajar Você está com medo? Não estou Você está com medo de que tudo aquilo possa acontecer de novo? Não há nada errado em ficar com medo E também acho que não há nada de errado em deixar minha irmã aqui sozinha Você pode ligar para ela quando quiser Ela vai ser bem cuidada Então por que ainda me sinto culpada? Estou preocupada, Gautiline Então fique por aqui Eu já prometi para os meus pais Promessas são feitas para serem quebradas Ah, não sei As festas nas fazendas só tem rock Pense nisso Está legal Eu tenho que voar Tchauzinho Tchau Eu volto com fantasias Até mais, Tina Max Max, o que é isso? Vamos, Max Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Mãos, Mãos, Mãos Fica quieto, Mãos 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 Tá legal. Ah, dá um tempo. Já tô indo. Ah, já tô indo. Alô? Ah, você está bem? Sim, eu tô legal, tava tomando banho. E o Max, está bem? O Max está se divertindo, latiu pra um gato amanhã toda. Veja como está. Tá, mas por quê? Vá ver, agora. Tá legal. Tudo bem, só um minuto. Tenho que descer a escada. Ai, que droga. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Você sente algo, não? Dê-me o que você sabe! Dê-me! Dê-me o que você sabe! Por favor! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A adrenalina já deveria ter sido algum efeito. Outra dose pode parar o coração dela. Ela estava tremendo. O corpo todo dela estava tremendo. Toda vez que essa galotinha se contorce, tenho vontade de chamar a guarda nacional. Quantos ele matou o ano passado? Parece que você se esqueceu de sua própria filha. Eu não acho! Não! É claro que não se esqueceu! Como poderia? Mas você não colheu no rosto dele, não é? Você nunca viu os olhos dele. Você nunca viu porque não tinha nada. Nenhuma expressão. Um vazio. Minha lembrança volta 20 anos atrás. Para quando eu ofereci... Bem, eu vou te mostrar. Vou mostrar uma coisa. Veja. Veja isso. Veja só isso. Eu posei. Veja só... Eu relaxo... Eu rezei. Para que ele queimasse no inferno. Mas do fundo eu sabia... Que o inferno jamais o teria. Xerife! Estão chamando o senhor no cemitério. Raquel! Raquel! Max! Fica quieto, Max! Eu já vou te dar água. Raquel! 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 Eu trouxe um presentinho para você. Raquel! 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 Vou sentir saudade, queridinha! Raquel! 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 Tia, tá puxa, certo? Dá pra acreditar que essa casa é totinha nossa no final de semana. Mas, tia, não foi isso que você te fez antes, lembra? Sammy, você tá meio devagar ou o quê? Ei, Tia, não pensei que Raquel estivesse aqui. Ah, eu também pensei, mas acho que ela decidiu ir pro interior com os pais. Ah, Max, deixa essa matraca. E se minha mãe telefonar e descobrir que a Raquel não está aqui com a gente, hein? É brincadeirinha. Sammy, por que você não traz os espíritos hoje à noite? Eu não tenho coragem. Ah, claro que tenho. Não, não tenho. Ah, vamos. Ah, ficou vermelha. Vamos. Você não pode esconder nada de mim, pai. Bom, talvez eu... É. O que você está dizendo? Ah, meu Deus, eu não posso falar nada pra você. Ah, vamos, vamos. Você está planejando alguma coisa. O que estamos falando aqui? De velas e... Ah... 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 Massagem erótica e... Lençol de leopardo? Cetinho. Lençol de cetinho. O da Raquel. Ah, isso mesmo. Na calada da noite. O que você quer que eu faça? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Você quer fazer sinais ou coisa parecida? Tina. O que é? Vamos. Os dois podem ficar com a casa só pra você. Está limpo. Eu e o Mike preferimos no carro. Ah, querida, não se preocupe. Não estou preocupada. Mas me senti estranho já todo. Ah, todo mundo nessa cidade está meio estranho. Deveriam acabar com o Halloween nessa cidade. Michael! O que foi? Oi? Chegou bem na hora de dar uma carona pra gente. Vamos, Sam. Eu lamento pelo último final de semana. Você não, mãe? Não. Estou sabendo. De novo, você não iria ver a Jane. Oh, pega leve, Benzinho. Está legal? Dá pra entrar? Podemos ir depois, certo, mãe? Certo. Porque você não vai ver a Jane. E aí? Certo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E quanto a sua madrasta, Jamie? Você ama? Me diga. Ama, não ama? Ele te obrigou a fazer aquilo. Ele vai sempre te pegar. Agora, Jamie, Jamie, me escute. Hoje, no cemitério, alguém desenterrou um caixão. Era um caixão de um caixão de um caixão de um caixão de uma garotinha de nove anos. O que você acha que ele vai fazer com esse caixão? Você tem um caixão de 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 uma garotinha. tanta influência sobre você não pode imaginar o que seja com fome vincent farmácia comprar passagem porque eu tenho que viajar o e 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 Michael? Você voltou para casa. Michael, eu sei o que você quer dela. 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 O que é isso? O que você gosta de usar? Você gosta de usar a mask? Talvez você não tenha que usar a mask, baby. Baby, I'm yours, sha-la-la-la. Baby, I'm ready, sha-la-la. Ow! I'm bruised, but ready. Sorry. Hey, I'm bruised. I'm bruised, baby. I'm bruised, baby. So, man, I'm bruised. I'm bruised. It's a bad thing. I'm bruised. Vou pegar você para baixo agora ou puxa a frente? Oh, Mike. Um çalışinho de um trabalho. Tô satisfeira agora ou você vai chegar. Ok. Você vai ficar preso um volume de pressão. Me veja para 8 do dia, ok? Vamos ao mesmo tempo. Hey, Mike, vamos ter as suas lexas? O que é isso? Fora, fora, fora. E não bebam tudo antes de chegarmos lá, certo? Imbecil. O que é isso? Mas o quê? Muito bem, desgraçado. Você quer jogar? Quer atirar no braço? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, poύ맙is. É uma coisa, comoнич fluidão. Estas... Estas são para você. Oh, não são lindas? Vamos colocá-las na água É... é pra... pra dar boa sorte Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos pais por nos prestigiarem esta noite Agora, o que todos nós estávamos esperando Nosso desfile anual de traje de festa do Halloween Nosso primeiro casal é Jenny Rogo e Christian McGee Uma salva de palmas pra eles A CIDADE NO BRASIL O próximo é Tony Martin e Diane Lowry Jamie, vamos Tina, rainha das camareiras Michael, abra a porta Michael, tá ficando frio aqui fora Vamos, abra a porta Mike Mike Obrigada por ser tão cavalheiro E agora temos Billy Hill e Jamie Cogos Você está usando meu presente Eu quero que você saiba Que eu adoro homem selvagem Jamie parece uma princesa Uma salva de palmas Jimmy 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 O que foi? Michael, eu não mereço nem um beijinho Não consigo resistir ao seu new look Jimmy, vamos Jimmy, vamos Está horribilante Jimmy 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 Que ótimo Você está me dando gelo, Mike O que eu fiz de errado dessa vez, hein? É porque eu quero ver a Jamie? Nada, Mike Foi o que eu descobri Nada Para aí, eu quero comprar cigarro Cigarros e cerveja Eu disse para parar essa droga de carro Eu quero comprar cigarro Vamos, volta até lá Ótimo Um namorado psicopata Jamie Tina, ela está correndo perigo Onde ela está? Não, temos que tirá-la daqui Onde ela está, Jamie? A Tina, onde ela está? Diga, Jamie Mika, Jamie Jamie Você não pode nos ajudar Coloque o Mika na linha Deixe-me falar com o Mika Mercado O mercado Que tipo de mercado? O que eles vendem lá? Bebida Express O que eles estão falando? Grande Mulher Uma mulher grande Uma mulher grande Que trabalha Trabalhando no mercado O que? Jamie, o que? Mulher Mulher Biscoito Mulher, biscoito? Mulher, biscoito O posto de gasolina do Dale Quinta com o principal Deixe-me falar com o Tino-Williams O que é o Tino-Williams? O que é o Tino-Williams? O que é o Tino-Williams? Tentativo de roubo na loja do Mark Verifique lá dentro Ela não parece machucada O que está acontecendo aqui Eu estou legal Por favor, acompanhe-nos A gente não pode fugir A Jim está bem? Apenas entre no carro Vamos lá Vamos lá Estão a todos 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 Eu não acredito Vamos 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 Tina Cadê a Jamie? Aconteceu alguma coisa? Tina Fala de novo Tina Eu adorei Tina, não vai embora Eu preciso Por quê? Porque Talvez você não entenda Mas Ai Quando você ficar mais velha Vai conhecer pessoas Que te farão sentir Como se estivesse ligada Como se o seu coração Fosse feito de neon E... E quando as encontras Tem que ficar com elas Eu... Estava com você Quem? O homem do pão É, essa é uma maneira De descrevê-lo Tina, não! Querida, eu vou voltar mais tarde Eu vou dormir com você Bem aqui Tina! Eu vou voltar Eu te amo Tina! Por que não fica esta noite? Ai, eu sinto muito Eu tenho que correr Tina, por favor O tempo tá legal Você tá conseguindo encher a cabecinha dela Com essa besteira de homem do pão Eu acredito que seja em perigo E Jamie acredita também Jamie é uma menina de nove anos Seja sensata Eu nunca sou sensata quando eu quero Tina! Pelo amor de Deus, para essa moça! Com ordem de quem? Ela não fez nada de errado Sigam ela então Podem fazer isso Se essa garota Morrer esta noite Está bem, está bem Para o senhor Qualquer coisa Por acaso vocês estão me seguindo? Então poderiam me dar uma carona até a fazenda dos Towers Detetive Williams, comunique-se com a Central Tina! Tenho que ajudar a Tina! Minha luta Minha luta Ah, Jamie não está no quarto dela Não está em lugar nenhum Ei, ei Loomis Calma Jamie fugiu Tenho que encontrar a Tina Você nem sabe onde ela está Mas eu sei Onde? Na fazenda dos Tower Eu adorei a sua roupa Oh, querido Dina, o que? Cadê o Mike? Ah, eu não faço a mínima ideia Linda O que está fazendo? O que está fazendo? Só estou sentado aqui O que você acha? Bem, ordens são ordens Parece que ela está correndo perigo Sabe jogar a carta virada? Eu e o Spitz tivemos uma ideia gênia É, é um coelho Tá legal, vamos lá Eu não ultrapasseei Eu não ultrapasseei Pode me pegar, mas pode minha amiga Ela é virgem Tem o telefone dela Você acha isso engraçado? Ei, não, 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 cara Não, é uma travessura do Halloween, tá legal? Não tem graça nenhuma, certo? Alguém poderia ser morto agora Infelizmente somos apenas tiras Desculpe Ei, rapazes Vejam o que eu achei Não, 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 não Ah, tem gatinhos aqui Olha só pra eles Olá, 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 gatinhos Olá Oh, são tão fofinhos Ah, dá isso aqui Me dá isso aqui Gatinho, vem cá Miau, 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 miau Espere, espere, espere Gatinho 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 Gatinho, vou te pegar Gatinho Eu tô te ouvindo Mas não tô te vendo Gatinho 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 Ah, o que eu tô fazendo? Eu odeio gatos Sam Sam? Sammy Spitz Gatinho 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 Eu vou dar uma caidinha. Tchauzinho. Vai cheirar rapidinho. Divirta-se. Pode deixar. Spitz! O que te faz pensar que eu vou te procurar, hein? Te peguei! Eu vi você. Spitz! Eu vou sair daqui! Boa noite! Spitz! 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 Meu Deus! Você pode me matar de medo! Não, foi engraçado! Eu vi. Eu vi. Você morra. Eu vi. Eu vi. Ante. O que você não tem do outro? Eu vi. Amém. 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 Seu desgraçado! Desta vez foi diferente. Nunca fizemos isso quando éramos crianças. Bem, nós éramos normais. Ei, rapaz, vem aqui. Ei, vamos. Agora já chega, entendeu? Alguém pode se machucar com isso aí. Alguém vai se machucar com isso, ouviu? Inacreditável. Ninguém respeita mais a autoridade. São os pais. Ei, muito bem, mocinho. Já estou cheio dessa brincadeira. Certo. Vamos lá. Certo. Vamos lá. Certo. Sammy. Ei, vocês dois. Eu não estou ouvindo nenhum barulho. Sem certeza que estão fazendo direito. Vocês não querem dar um mergulho? Talvez vocês já estejam sem roupa. Eu não estou ouvindo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Socorro! Alguém, por favor! Alguém, por favor, me ajudem! Por favor, me ajudem! Meu Deus! Meu Deus! Me ajudem! Por favor, me ajudem! Socorro! Dina! 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 Por favor, me ajudem! Socorro! Por que você tem? Não! Pare com isso! Não! Aqui! Aqui! Billy! Por que? Ele não! Por favor! Fique aqui, filha, eu já volto. Deixa eu ir embora. Meu Deus, não! Jamie! Meu Deus! Por favor, não! Pare! 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 Jamie! Não, não, não! Tina! Jamie! Tina! 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 Não está presentation! Não! Doutor! Nuno! Não! 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 Jamie! Não! Vá lá, Jamie! Não! Nuno! Socorro! Socorro! Vamos, depressa! Tina! Vamos! Tina! 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 Espalhem-se, façam cobertura. Não, atirem. Estou vendo dois deles aqui. Rápido! Aqui, eu os achei. Tirem eles daqui. Espalhem-se e achem a outra garota. Onde está a honra? Vamos! Mexam-se! Mexam-se, vamos! A outra garota ainda está desaparecida. Calma. Muito bem, vamos. Rápido. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem, meu amor. Tina! 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 Um assalto à mão armada no Banco Central. Uma das unidades que estejam nas imediações... Tina! 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 Muito bem, coloque três unidades da reserva e me avise quando... Agora, será que você quer me ajudar? Você pode matá-lo. Eu acho que sim. Espere um minuto, Lumis. Não tem minuto para esperar. O que você quer que eu faça? Michael. Isso vai te destruir também. Um dia. Michael. Essa raiva... que guia você. Você acha que se matar todos eles, essa raiva vai embora? Ela não vai. Você terá que lutar contra ela. Onde ela é mais forte. Onde tudo começou. Se você quiser se libertar dessa fúria. Michael. Volte para casa. Volte para casa. Volte para casa. Vá para sua casa. Vá para sua casa. E lá eu estarei esperando por você. E ela... também... estará esperando por você. Ele pode vê-los da rua? De jeito nenhum. Posto 1, tem certeza que ele não pode ver? Unidade de dentro. Quero um relatório a cada 5 minutos. Roger. 10-4. Ele pode não ver você, xerife. Mas todos nós podemos te ouvir, com certeza. Muito bem, Lumis. Relaxe. Esta operação é minha. Rapazes, vamos falar mais baixo no rádio. Parece que nós somos os únicos que estamos calmos por aqui. Boa ideia. Quer treinar nossos códigos? Muito bom. Você faz desse jeito que eu apareço. Num segundo. Você é muito corajosa. Billy. 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 Doutor Lumis. Billy. Doutor Lumis. Billy. Mika, ele está na clínica. Billy. Billy. Aqui é o carro 16, chamando a clínica Masterson. Carro 16, chamando a clínica Masterson. Acabamos de receber um chamado de socorro da clínica. Não conseguimos entrar em contato com eles novamente. Muito bem, aqui é o xerife Mika. Todas as unidades móveis dirijam-se imediatamente para a clínica Masterson. Vamos rápido, mexam-se. Pare de ficar se arrastando. Vamos rápido, mexam-se. Muito bem, vocês fiquem aqui. Lumis, eu vou levar a garota para a delegacia. Ela estará a salvo lá. Entendido. Mexam-se. Vamos. Estamos prontos. A garota, Charlie Lumis, estão lá dentro. Muito bem, entendi. Vamos. Estamos prontos. A garota, Charlie Lumis, estão lá dentro. Muito bem, entendi. Agora você vem. Não é mesmo, Marco? Você fez o seu trabalho da noite. Meu colega e eu vamos te levar até a delegacia. Vamos. Doutor Lumis. Mas que diabos está fazendo? Você não vai levá-la a lugar algum. Você tem cinco minutos para me dar essa chave antes que eu a pegue. Charlie, você está me ouvindo? Aqui é o Charlie. O que foi? Tem um carro se aproximando. Eu vou verificar. Parece um dos nossos. É um código dois. Ei! Eddie está me ouvindo? Eddie está me ouvindo? Eddie, vamos. Meu Deus. Tenho que chamar o Mickey. Seu maluco, filho da mãe. Charlie. Charlie. Michael Myers. Está lá fora. Fique com a garota. Por favor. Ele é louco. Não se preocupe. Não se preocupe. Temos que sair daqui. Temos que sair daqui. Você... Você voltou para nós, Michael. Eu sei por que você voltou, Michael. É por causa da garotinha. A garotinha pode deter sua fúria interior. Ela sabe como fazer isso, Michael. Se você permitir, ela pode deter a fúria. A fúria interior. Não, ela não está lá em cima, Michael. Ela está aqui embaixo, no meio da casa velha. A sua casa, Michael. Sua casa. Você se lembra como era bem melhor. Deixe-me levá-lo. Deixe... deixe-me levá-lo. Deixe-me levá-lo até ela. Ela vai acabar com toda essa fúria. Michael, você vai ficar... Melhor. Sim. Você não precisa. Não precisa. Deixe-me levá-lo. Mal, vamos. Mal, virá-lo. Mal, virá-lo. Mal, virá-lo. Mal, virá-lo. Mal, virá-lo. Troca. Muito bem, eu tenho que colocar isso do lado de fora. Calma. Sim. Muito bem, suba nas minhas costas. Espere. Isso. Desça um pouco. Fique quieta. Tudo bem. Venha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Do lado da porta. Exatamente. Descobre. Isso. Deve entrar na boca. Estão. Quando forem atendidos, eu quero que vasculhem o prédio e o jardim. Está me ouvindo, xerife? Estou. O terceiro horário está limpo. Muito bem, vai em frente. Rápido, rápido. Vamos lá. Por favor, meu Deus, não deixe-lhe me pegar. Não, não. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Leve-a de volta à clínica. Muito bem, Tony. Te vejo de manhã, tá? Bom trabalho. Tá legal. Tome cuidado. Tony. Ei, Tony. Quem é? Não se esqueça. Você disse que me cobriu amanhã. Tá bom. Pode deixar. Não se preocupe. Deixa comigo. Não vai se esquecer. Como você disse, Tony? Tudo bem. Meu Deus, acertaram? O que está acontecendo? Socorro! Socorro! Fique no carro. Então na próxima vez. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.